olá olá eu sou o tibers e ela é o perônio que tá cantando aqui é pra agora pra gente tá gravando o vídeo de parkour mas olha o que essa menina está fazendo brincando de liga das lendas porque as senhoritas está fazendo isso oi vamos gravar agora amor não não sim vamos gravar não agora você quer gravar quero de brincar mora que foi seu boneco ali que começa a fazer isso aqui ó amor e isso aqui ó sai eu vou te bater o que acontece que eu vou te perder um minho um minho não tem problema não tem outras pessoas outras pessoas então eu posso eu posso pegar seu amor de novo oi tá vendo vocês acham que é inofensivo assim 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 fofinha o amor de pessoa o amor e não vai fazer isso eu vou engolir seu dedo solta amigo amigo nossa deus você vai jogar logo amor você me xingou no fim ai ai olha a marca do lente dela ai meu olho eu sou cega eu sou cega socorro tá todo mundo ai de prova do que? que você é uma carnívora? não você me deixou cega ao vivo cega ao vivo é com certeza uma gravação é ao vivo agora né sua idiota ao vivo aham bom amor você não tá limpa nessa mão suja de mim não né? lógico que tô é outra mas é outra eu vou impar no saco ai não para com isso dá essa câmera aqui sabe o que eu vou fazer? vocês vão ver só na hora que a gente estiver dormindo eu já fechei o pote de dentro ambe aqui ó ai que sensual ah meu deus eu ia gravar um vlog mó legal pra colocar amanhã no canal mas esse vlog é mó legal esse? lógico mas esse a gente nem combinou mas que fica melhor mas o que eu ia colocar ia ser mó legal mas a gente vai gravar isso ainda o que? aquele? é tem certeza tem você não vai me enrolar pro resto da minha vida? eu acho que a gente pode gravar o vídeo vamos gravar o vídeo de LOL agora não de parkour filma lá ó que filma lá menina? vou gravar o vídeo de LOL agora vai grava filma é sério vou gravar o vídeo de LOL agora olá pessoal bem vindos a mais um vídeo do Team Millions e hoje eu to de Jinx contra ninguém porque eu gosto de farmar ai eu vim jogar contra ninguém é porque sabe porque eu to jogando contra ninguém? que é a única forma que ela ganha não é nada não você assistiu os vídeos por acaso? oi? você assistiu os vídeos? assisto, dou like em todos esses e ainda divulgo no meu twitter porque eu sou um gomerinho fanzaça você divulga os vídeos no twitter? eu fiquei sem fã? aham você pode prestar porra da atenção no vídeo? ai 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 é muito legal ai 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 tá vendo que ela fica sem graça não, agora eu vou fazer uma coisa legal além de além de parecer um esqueleto esqueleto é, porque isso tá toda dura nossa, tipo, você cai para com isso eu vou pegar o churrinho mãe, sua cabeça é pesada? deixa eu pegar o churrinho vou impar meu dedo aqui no paninho dela ela adora esses paninhos assim ela dá até um nome pro paninho o paninho chama cotô aí o meu nariz tá escorrendo assim, sabe tá tipo, quase, eu tô quase comendo a catota aí eu falo, amor, dá o paninho, dá o paninho ela fala, pede ele com amor aí eu coloco dá o cotô, dá o cotô é, idiota, né mas é isso que acontece põe aqui em cima não, vai fazer xixi vai sim vai logo não não oi, esse é o meu fiotinho é o meu nome, não tem nome ainda tá aqui é o banho aqui sim não, vai fazer xixi tirar o meu alge pad olha que coisa mais de pequena põe ela aqui na sua mesa ela vai fazer xixi não vai fazer xixi, Mori então põe ela na sua mesa pode ser chato olha que bonitinha fiotinho, fiotinho cadê o fiotinho? se ela fizer xixi, você vai ver se for ó, ai meu deus ó, vem cá com ele esse é o fiotinho pera, deixa eu procurar o papel vamos lá na li, senta que morre ai oi gente eu sou o fiote da juli e levaram minhas irmãzinhas embora e ficou só eu agora pra ficar chorando pra tapar os vídeos só você ficou né fia é, só eu ai minha boca ela já tem dentinho? não sei viu se eu tenho dentinho? não eu tenho dentinho calma, ela parece tudo o cachorro que aparece mó bravo quando você levanta os dentes dele é deixa eu ver que foi? pra ver se você ficava com o cara de bravo ai como ela é linda linda linda, fiotinho, sem nome ela tem nome? mamãe, não tem Não sei, acho que ela não tem nem dona ainda Sua mãe não deixou pôr nome nela É porque quando a gente dá nome a gente se apega Olha ela com as unhas Quer ver? Ela prende em você Pra não cair, né? Ela dorme toda com as barrinhas pra cima Qualquer hora eu vou te chamar o foco A gente foi lá ver se ela tava bem Ela tava dormindo com a barriga pra cima Com a barriga toda pra cima Parece um tatu Faz com as guia de novo, olha A beirinha, a beirinha A beirinha, a beirinha Ela não é muito novinha pra fazer isso? Não Olha o tamanho dela, é gorda esse cachorro, hein? É gorda Ela deve ter aqui duas semanas, três semanas de nascença Desde quando a gente não Ela nasceu no dia 1 Não, ela tem 20 dias Nasceu antes do dia 1, né? Ela tem 20 dias só Olha Tá pequena Vamos fazer uma apelação agora? É Se você achou uma cachorrinha goidinha e lindinha Dê like nesse vídeo É, eu tô apelando Dá like aí mano, dá like aí mano Agora eu vou levar ela pra Ju Olha Olha, olha A beirinha ganhou cara, meu Deus Ela ganhou Só assim pra ela ganhar Pra você ter noção de como é difícil como ela joga lá Olha Ela consegue ganhar sem ninguém E ela sai gritando aí com a cachorra ainda Com a mãe da cachorra que tá toda preocupada falando Que que essa maluca tá fazendo com a minha gorjinha Deixa eu colocar o cotô Deixa eu colocar o cotô aqui Quando ela ver isso ela vai ficar muito brava Ai ai Deixa eu ver o que eu tenho de ligar pra mostrar pra vocês aqui Acho que só bagunça Não tenho nada pra mostrar pra vocês aqui Não É, tá uma basta O dia hoje tá uma basta Eu também quero aparecer esse vídeo aí Eu também quero aparecer esse vídeo Dá beijinho no papai Dá beijinho no papai Não, dá beijinho não Dá beijinho no papai Beijinho Dá beijinho no papai Dá beijinho no papai Essa aqui é a Melissa A Melissa é a cachorrinha mais carinhosa, fofa Para, cheira a câmara Fofa, atenciosa e carinhosa que tem E ela não late E ciumenta todo mundo Ela quase não late cara A Melissa é um amor de cachorrinha Ela só é uma prontona só É, só uma prontona só Filma, filma, filma Põe ela na cama e fala que vai pegar ela Quer ver? Olha que coisa mais linda Vê Melissa, vai pra fora Vou pra fora, eu vou pegar você Olha, olha Ah não, quer ver o que é legal? Quer ver, ó Se ameaça de pegar ela, ó Olha o que ela faz, ela vira Vai ver o que é legal aqui, ó Ela gosta da Bianca Ela gosta da Bianca, gosta nada Ninguém gosta desse negócio Parece fio do enxu Olha, ela tem medo, coitada Ó, ó Pega a morena dela Cora, pega a missa Pega a missa Pega ahhh Ó a missa agora vai fazer mãe Vai lá pra fora, vamos? Vem Vem Ó, ó Tem como brigar com uma cachorra dessa, cara Vai pra fora Vai pra fora Eu vou pegar você Oi Oi Eu vou pegar você Vamos pegar Oi, quer amor Vem cá, vem Ai, essa pequena Mas ela tá fedida Bom, né amor, é fim Fim do que? De nada De nada? Obrigada Tchau Tchau